Desde 2020, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, tem entregado mesas, cadeiras e armários novos para salas de aula e administrativas das escolas municipais. Com os 8 mil itens entregues este ano, já são 25 mil novos móveis para as 80 escolas da Rede Municipal de Ensino. Nesta semana, uma das instituições que recebeu o mobiliário foi a Escola Maria de Lourdes Ramos Castro, que fica no loteamento Leonel Brizola e atende 600 estudantes a partir dos dois anos de idade. Com um investimento de quase 5 milhões de reais, a Prefeitura já entregou novos materiais para quase 95% das escolas do município. Para uma gestora, o que, na verdade, a gente sempre sonha e trabalha para que este sonho aconteça é que se tenha um espaço adequado, colorido e que atraia este estudante para que realmente aconteça o processo de aprender. São mesas adequadas para a criança pequena e isso faz uma diferença incrível nas propostas pedagógicas que nós temos. Facilita o trabalho do professor no sentido que ele está adequado àquela criança. Para nós, assim, é uma ação extremamente importante e significativa para o aluno e também para o trabalho do professor. O prefeito Jorge Pozzobon esteve presente na escola durante a entrega dos itens. Segundo ele, os móveis antigos que foram substituídos estão sendo levados para um depósito. A ideia da Prefeitura é que sejam reaproveitados por cooperativas de reciclagem da cidade. Algumas pessoas dizem que educação é o caminho. Eu acrescento, educação é o único caminho. Nós estamos investindo muito na educação, principalmente na educação infantil. Nós temos o PRODAI, aquela verba que vem um valor que a própria direção da escola administra. Nós investimos mais de 20 mil reais em cada uma das escolas para ajudar as nossas escolas. Então é extremamente importante. Mas eu também quero agradecer o papel fundamental da direção dos professores de cada escola. o quanto eles trabalham. Isso também nos ajuda muito. Os estudantes comemoraram a chegada das mesas e cadeiras. A Rafaela, de 10 anos, ficou animada ao receber os móveis novinhos e deu um recado bem importante. Eu fico muito feliz com isso. Porque tu acha importante ter umas mesas boas, cadeiras? Sim, e principalmente sem riscar, que todo mundo risca. Aplausos 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 Obrigado.